Acerta! Meio-dia e trinta e nove. Oferecimento Lojas Perim. O que falta na sua casa, você encontra aqui. O Tiamar Centro de Acolhimento ao Autista da Assembleia Legislativa promove cuidado integral para crianças e adolescentes com autismo e seus familiares. Numa sede ainda mais acessível e com recursos modernos, são oferecidos atendimento terapêutico e suporte multidisciplinar. Um olhar humanizado, voltado para a qualidade de vida e inclusão social. Tiamar. A melhor forma de cuidar é amar. Assembleia Legislativa de Roraima. Notícias da Semana, com o Dr. Irã. Então, amigos, nesse final de semana, eu fui visitar a Dona Eliane Duarte. A Dona Eliane Duarte é uma roraimense que trabalhou muito no ex-território e estava esperando também há muito tempo o seu enquadramento nos quadros da União. Fui recebido na casa dela pelas irmãs, filhos, netos, uma família belíssima. E ela me ofereceu, inclusive, lá um delicioso suco de frutas, um excelente papo. Nos divertimos muito, relembramos histórias do ex-território, da nossa vida aqui. E eu fiquei muito feliz, viu, Dona Eliane, de ser recebido pela senhora e pela sua família. Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês. Marcos Jorge, o homem certo pra Roraima crescer. Olá, gente. Sou o deputado Marcos Jorge e tenho uma excelente notícia para vocês. Com a lei mil novecentos e cinquenta e três, de minha autoria, nenhum contribuinte de Roraima poderá ter multa aplicada sobre o ICMS acima do valor da mercadoria. Antes, a Cefaz aplicava multas de até trezentos por cento. Agora não pode passar dos cem por cento. Continuaremos trabalhando em favor do cidadão e do contribuinte para termos uma sociedade mais justa e igualitária. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro da nossa atuação parlamentar. Marcos Jorge, o homem certo pra Roraima crescer. A Unipar Construtora chega a Roraima com o Residencial Boa Vista, condomínio fechado de alto padrão às margens do Rio Branco. Desfrute de área de lazer completa com piscina de borda infinita, academia e salão de festa. São amplos apartamentos com quatro suítes, quatro vagas de garagem, varanda gourmet e gerador cem por cento. Conheça mais o Residencial Boa Vista nas redes sociais. Arroba Unipar Construtora. O que tem no SESC? Um universo de possibilidades. Aqui tem educação de qualidade, saúde com responsabilidade, lazer para toda a família, assistência aos que mais precisam e cultura sem fronteiras. Faça sua credencial e vem para o SESC. Grupamento Independente de Intervenção Rápida e Ostensiva. Giro, chegando rápido e agindo firme na segurança da população. Com setenta policiais e quarenta e três novas motocicletas, este grupo especializado garante agilidade na resposta às ocorrências. Com policiais treinados em técnicas de pilotagem e intervenção rápida, integrando nossas forças de segurança. Giro, mantendo a ordem, reduzindo a criminalidade e protegendo a sociedade. Governo de Roraima. O futuro já chegou. Você sabia que vai gastar bem menos fazendo suas compras no supermercado Gavião? Temos tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene, limpeza e utilidades domésticas. E mais, no supermercado Gavião, você encontra o melhor açougue da cidade, padaria e hortifruti. Além disso, você ainda pode economizar com o Gavião Mais. Cadastre-se. Preço baixo, qualidade e um bom atendimento é no supermercado Gavião. A Parima Rentacar é a empresa que vai estar vinte e quatro horas à sua disposição. Temos a frota mais nova e moderna de Boa Vista. Disponibilizamos de diversas tarifas para a sua locação, seja ela diária, quinzenal ou mensal. Você também pode fazer a reserva online. E se estiver chegando de viagem, nós te buscamos onde você estiver. Parima Rentacar. Avenida Mário Homem de Belo, quatro mil duzentos e três. Moritiz. O loteamento Camorai, juntamente a Ressal Incorporadora e Amazônia Imóveis, agradecem a todos os nossos clientes pela confiança em um dos maiores empreendimentos imobiliários que Boa Vista já viu. Mais de quatro mil terrenos vendidos. Recorde de vendas em todas as etapas, com cem por cento dos terrenos vendidos. Atendimento de responsabilidade e compromisso com os nossos clientes. Venha conhecer o loteamento Camorai. Seu lugar de investir, construir e morar é aqui. Todos os dias eu trabalho por um estado de Roraima que seja melhor para todos. Eu faço política visitando cada município, cada vicinal, ouvindo de perto as pessoas e construindo ações que levam à qualidade de vida. No orçamento de dois mil e vinte e três, destinei quase cinco milhões em emendas parlamentares para os municípios de Iracema e São João da Baliza. Recursos que devem garantir aquisição de medicamentos, insumos médicos hospitalares para atender unidades de saúde, construção de alojamento em Vila Olímpica, construção de uma praça em bairro do município de Iracema, aquisição de viatura, coletes à prova de bala e aparelhos de choque para atender a guarda municipal de São João da Baliza. Ou seja, são recursos que melhoram a vida da população do nosso estado. Eu tenho feito isso a cada ano, deixando emenda para municípios diferentes, buscando esse atendimento geral do estado. Afinal de contas, nós fomos eleitos para representar o povo e a sociedade do estado de Roraima. Jorge Everton, em ação. Folha FM, vinte anos. Roraimense, como você? As novidades da sua rádio preferida. No Insta, acesse arroba Rádio Folha BV, o melhor conteúdo. Programa Quem é Quem, um oferecimento. Loteamento Gaburaí, Assembleia Legislativa de Roraima. Parima Renda Car, Deputado Estadual Jorge Everton. Deputado Estadual Marcos Jorge. Supermercado Gavião, Iveco Porto. Hospital Viri Rói, Sesc Roraima. Senador Irã Gonçalves. Governo de Roraima, Residencial, Boa Vista. Viva em sintonia com o mundo. Na Folha FM. Quem é quem? Entrevistas, num bate-papo descontraído com personalidades locais. Além da boa música na Folha FM. Quem é quem? Apresentação Cida Lacerda. Boa tarde, estamos entrando no ar com o seu Quem é Quem? Aqui na Folha FM. No programa de hoje, gente, eu recebo aqui no estúdio a professora Gisele Deprá. Ela que é mestre e doutoranda em história e veio conversar com a gente sobre a imigração japonesa em Roraima e no Brasil. Ela, gente, que vai dar show aqui. Uma loura do olho verde, sobrenome francês. Vai falar sobre a cultura japonesa. Já estou super ansiosa. Gisele, deixa eu só afastar que eu acho que é esse celular que está dando interferência. Pronto. Me conta, como é que uma loura de olho verde sabe tudo sobre a cultura japonesa? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Não, não sei tudo, não. Vou dar uma palhinha aqui para vocês. Eu sou formada em história. Eu acho que a minha formação ajuda um pouco, mas eu tenho aprendido muito. Eu aprendi aqui em Roraima, convivendo com o pessoal da associação japonesa e sou casada também com descendentes de japoneses. Então, faz 17 anos que eu convivo um pouco com a cultura. Então, conta para a gente já como é que foi esse encontro aí com o japonês? Foi aqui em Roraima mesmo. Coincidentemente, o meu marido é do Paraná, de Maringá, que é uma colônia, é a segunda maior colônia oriental no Brasil. Só perdendo para São Paulo, que tem a maior concentração de descendentes, de japoneses e descendentes. Aí, ele veio para cá? É, ele veio para cá. E você já estava aqui? Não, não. Ele veio um ano antes, eu vim depois. Ele veio para trabalhar com a agricultura, ele é engenheiro agrônomo, e hoje ele trabalha no Estado, enfim. E nós nos conhecemos, casualmente, enfim. E você veio para trabalhar com o quê? Já como professora, não? Não, eu vim trabalhar como educadora, exatamente. Hoje, eu sou professora da Universidade Estadual de Roraima, mas já trabalhei na iniciativa privada também, com educação. E estou aqui há 17 anos no Estado de Roraima. Sou natural do Paraná. Também do Paraná. Agora, me conta, como é que foi o processo de fabricação de um japonês louro, hein? Que está aqui na minha frente, a coisa mais linda do mundo, meu Deus do céu. Como é o nome desse gatinho, hein? Pois é, eu estou acompanhada aqui do meu filho, Yudi Depra Hara. Yudi? Yudi Depra, que é o meu sobrenome, e Hara, que é o sobrenome do pai. E ele tem seis anos, e como a gente estava conversando antes da entrevista, ele começou recentemente o curso de japonês, de língua japonesa, que é oferecido na associação, e ele está super empolgado. E é isso, ele nasceu louro, mas com um temperamento oriental. Agora, me conta, o temperamento oriental, você já era acostumado, você convivia com orientais antes de começar a namorar o seu marido? Não, muito pouco. Na minha cidade, que é no extremo oeste do Paraná, a imigração japonesa é muito discreta. E as famílias orientais são muito discretas e muito fechadas. Então, é difícil você conviver. Você só convive com a cultura japonesa quando você nasce japonês, ou quando você casa, de alguma forma, se insere por meio de parentesco. Caso contrário, é muito difícil. Eu conhecia pessoas da minha cidade, mas nunca tinha convivido. Então... Aí, me conta. Agora, uma loura no meio dos japoneses. Tranquilo? Foi tranquila a aceitação? Tranquilo, tranquilo. Eles não têm nenhum preconceito? Eles não têm aquela coisa de ter japonês tem que casar com japonesa? Não tem isso? Isso acontecia, é comum nos processos de imigração. Acontecia também com os japoneses, assim, com os imigrantes italianos, alemães, porque eles vieram em colônias. E era uma forma de salvaguardar, de se proteger, de preservar a língua, a cultura. Então, não é necessariamente um preconceito, mas uma forma de se salvaguardar, de se preservar, de fortalecer os grupos que vinham em pequena quantidade. Então, por isso, eles estimulavam os casamentos com os afins, com os de pessoas de mesma origem. Mas isso não é uma característica só dos orientais. Também dos outros, mas isso aconteceu mais no início, nas gerações, na primeira geração, dos que vieram, dos imigrantes. Depois, pela própria falta de possibilidade de casamentos com pessoas da mesma etnia, isso acabou se perdendo. Isso quase não acontece. Pelo menos eu tive sorte. Isso não aconteceu comigo, e nem vice-versa, porque a minha família também é de descendência francesa e italiana. Sou filha de imigrantes. Você é franco-italiano. Franco-italiana. E os meus antepassados provavelmente também tinham isso, a preferência de que casássemos com descendentes de italianos. Mas o meu marido foi super bem aceito, até porque eles acham que os japoneses são trabalhadores, são honestos, e são de fato. Gente, eu sou uma admiradora. Aí você disse pra mim que tinha um ambiente fechado em relação à cultura japonesa. Aqui em Roraima, eu tenho a honra e a sorte de conviver com japoneses maravilhosos. Tetsu Yaeda é meu amigo querido, de anos. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou colocar aqui um áudio do Tete, que ele conta um pouco da história da família dele. A dona Isabel Itikawa, que é a roraimense mais japonesa que eu conheço. E o seu Nelson, que é o japonês mais roraimense. Eu tava até comentando aqui com a Gisele, gente. Eu passo, às vezes, anos sem encontrar o seu Nelson. Mas quando a gente se encontra, é uma sinergia, é uma conexão. É inexplicável, é indescritível o carinho que eu tenho por ele e que ele tem por mim. E é muito sincero. Aí tem outra pessoa também, que é japonesa, que eu tenho um verdadeiro amor, que é a dona Elizabeth Mitie Fukuda. Que pessoa excepcional. E sabe o que eu admiro muito neles? É a elegância da simplicidade. São pessoas simples, são pessoas verdadeiras, são pessoas de poucas palavras, mas de grandes atitudes. Eu acho que isso é o que mais me deixa, assim, admirando os japoneses. Esses da minha convivência, é isso que eu tenho a dizer a respeito. E eu acho que é assim no geral, né? É, são pessoas honestas, né? Com um passado muito sofrido. Eu acho que todos esses grupos que passaram, que têm um sofrimento, que precisaram trabalhar muito, eles desenvolveram isso, essa honestidade, essa descrição, né? Essa empatia, né? Você falou dois nomes, Elisabeth e Dona Isabel, elas foram presidentes. As duas, em momentos diferentes, foram presidentes da associação japonesa, né? Também conheço todo esse pessoal que você falou. Todos acolheram, acolhem os nipodescendentes e familiares de forma muito agradável. Fui muito bem recebida na associação de qual eu faço parte hoje também. Agora, essa questão da honestidade. Aí eu lembro do tsunami, quando ocorreu. E aí, depois que tudo passou, todo aquele pesadelo, eles começaram a encontrar bens materiais e foram atrás dos donos. Não tem saque, como teve agora no Rio Grande do Sul, não tem abuso, como a gente percebeu também, gente. Cada relato que nos envergonha, sabe? Nos entristece. E lá no Japão, como é que a civilização lá chegou a esse ponto de total respeito à propriedade e também às pessoas? Na verdade, assim, eles passaram por um processo de muita exploração. Até no início do século XX, eles viviam num período que era chamado período medieval. Era uma espécie de medievo. E eles eram muito explorados pelas dinastias. Isso começou a mudar agora, recentemente, no século XX. e, assim, eu acredito, eu não sou uma especialista em história da cultura japonesa, mas eu acredito que foi principalmente por esse processo de exploração que eles não quiseram mais, que eles não quiseram que fosse repetido. E, assim, não sei muito sobre essas origens, é mais difícil falar com propriedade sobre isso. Mas o que a gente pode dizer é que isso, que a gente teve experiência com imigrantes e que é geral. A experiência com imigração japonesa, com imigrantes, com pessoas, são essas características que você descreveu. Descrição, honestidade, pessoas que trabalham, pessoas que desenvolvem. E não é à toa que eles foram atraídos aqui para o Brasil, para a região amazônica e para a região norte, justamente com essa finalidade de desenvolver. Porque a região vinha passando por um processo de ocupação já de longa data e eles viram, eles almejaram nos japoneses essa possibilidade de desenvolvimento, principalmente por meio da agricultura, que são os imigrantes japoneses que vão desenvolver a agricultura aqui na região. Agora vamos falar da sua parte que você domina muito, que é a história da imigração japonesa no Brasil. Como é que ocorreu, o que motivou a imigração dos japoneses para cá? E como eles chegaram a Roraima? Pronto. Vamos lá. É bastante história, é bastante conversa. Bom, no dia de hoje, 18 de junho, é comemorado o dia da imigração japonesa no Brasil e é por isso que eu fui convidada pela Cida aqui para compartilhar um pouco com vocês isso. Mas e por que hoje é comemorado esse dia? Porque nesse dia, em 1908, chega o primeiro navio de imigração japonesa japonesa do Japão para o Brasil chamado Kasato Maru. Nesse navio chegaram mais ou menos, chegaram 165 famílias com aproximadamente, aproximadamente não, com 781 imigrantes. Ele veio do Japão depois de um período que o Japão passava de reorganização econômica e cultural e política, né? E existia muita pobreza. As pessoas que eram agricultoras passaram, não existia mais tanto trabalho na indústria, como o país estava se reestruturando, aqueles trabalhadores que trabalhavam na agricultura não tinham mais espaço, não tinham tanto espaço para trabalhar. Então, eles acabaram migrando, imigrando, né? E o Brasil foi o maior polo dessa imigração. E em 1808, no dia 18 de junho, chega esse primeiro navio, então, a partir de então, começou a se comemorar essa data como uma forma de homenagear essas pessoas que vieram que tiveram coragem de vir e que passaram com muito sofrimento para estar onde, para conseguir que seus descendentes chegassem de forma honesta onde estão hoje. Então, foram agricultores que migraram de lá para cá. Basicamente, agricultores. O Japão, como eu falei recentemente, no final do século XX, ele vai mudar um período, ele vai passar de um período basicamente, integralmente, agrícola para uma transformação industrial. Industrial e tecnológica. Industrial e tecnológica. Então, basicamente, os imigrantes que vieram para cá tinham conhecimentos da agricultura, mas nem todos, porque mesmo aqueles que estavam na cidade não tinham espaço nas cidades. Então, nem todos que vieram para cá tinham conhecimento agrícola. Inclusive, algumas famílias que chegaram em Roraima não tinham tanto conhecimento agrícola. E mesmo os que vieram com conhecimento da agricultura, a agricultura no Japão é uma agricultura diferente, é um solo diferente, as culturas são diferentes, a cultura agrícola, os cultivares são diferentes. Aí, meu marido, se me ouvir agora, vai... cultivares. Enfim, tudo é diferente. Então, eles tiveram que passar por um processo de adaptação aqui para plantar o que eles vieram aqui na região amazônica, principalmente a pimenta do reino e a cultura da juta, que é o material que é feito para fazer tecido, né? Aqui, especialmente em Roraima, eles começaram a plantar a pimenta do reino, logo a gente vai falar quando eles chegaram, quem chegou e tal, mas a produção de hortaliças são os japoneses que vão inaugurar a comercialização das hortaliças. Então, provavelmente, tem muitos ouvintes que estão aí na rádio acompanhando a gente que vão se identificar e falar que em algum momento, lá no mercado da orla, eles compravam hortaliças dos japoneses. São esses japoneses que chegaram aqui em 55 e 61 que começaram esse processo de comercialização, produção e comercialização de hortaliças. Nossa, eu fico encantada quando a gente volta no tempo. Parece um filme, sabe, gente? Deixa eu mandar logo um beijo aqui para o Masami Eda e para toda a família Eda. Daqui a pouco, eu vou colocar o áudio aqui do meu amigo Tetsuya. Essas famílias que chegaram aqui foram na década de 50, então. Isso, foi em 1955 a primeira leva de imigrantes japoneses. Aqui em Roraima. Aqui em Roraima. No novíssimo mundo. Exato, era no recém-criado estado de Roraima, porque se a gente pensar o que estava acontecendo... Era território, era do Rio Branco e depois virou território de Roraima. Isso, em 1981 é criado o território federal do Rio Branco e depois em 62 muda de nome, passa para território federal de Roraima e em 89 é criado o estado de Roraima. Esses três, eu estou falando isso porque essas três datas elas são determinantes. Os japoneses, eles vêm nessas três momentos chegam levas de japoneses. Na primeira data o estado estava se reorganizando de forma independente, porque até então o estado era dependente do Amazonas e com a criação do território ele precisava da ocupação e desenvolvimento e de novo nesse momento o Japão passava por um período de dificuldade do pós-guerra. Veja bem, eu estou em 55 passado 10 anos do pós-guerra do pós-segunda guerra mundial e houveram acordos entre o governo japonês e o governo brasileiro com projetos que envolveram projetos de imigração. E aí então os japoneses vieram para cá. Só que antes de chegar em Roraima as primeiras 13 famílias que chegaram em Roraima em 1955 antes de chegar aqui eles foram para Beuterra no estado do Pará. Eles ficaram oito meses no estado do Pará também por meio desses projetos de ocupação e aí foram atraídos para o estado para o então território federal do Rio Branco foram atraídos por propostas muito tentadoras naquela época que envolviam moradia, casa, apoio financeiro, enfim. Então essas 13 famílias foram selecionadas ou sorteadas para sair de Beuterra e vir para cá. Só que não foi tão romântico quando a gente pensa, quando a gente volta no passado nada é tão romântico como parece ser, né Cina? Aí eles prometeram tudo e aí era tudo perfeito. Parecia tudo perfeito, mas aí quando eles até o próprio deslocamento já eles começaram a desromantizar o que seria, né? E o pior seria por vir, né? Porque eles vinham com os barcos que desciam até Manaus que desciam com gado, embarcações que desciam com gado e que traziam esses imigrantes. Mas veja bem, Cida, a gente está falando disso de muito tempo atrás. Muito nada? Pouco tempo. Gente, quando a gente para para pensar, 55 para cá. É. Mas essas embarcações elas não eram limpas, higienizadas. Eu quero dizer assim que a gente não está falando de padrão de higiene e conforto, né? Não eram navios de cruzeiro, nada disso. Era um barco de embarcação que levava gado e trazia esses imigrantes. Então não tinha condição nenhuma, muito ruins, era tudo muito precário. Chegando aqui, essas 13 primeiras famílias, elas foram alojadas em lugares provisórios, não tinham casas como foi prometido, né? Duas famílias ficaram alojadas, eu não vou dizer o nome das famílias para não decorrer, para não deixar ninguém de fora, mas duas famílias ficaram alojadas aqui às margens do Mirandinha, né? Essas famílias produziram hortaliças. As outras 11 famílias foram destinadas para a região do Taio, onde hoje é conhecida como região do Taiano. Na década de 50 era a Coronel Mota, né? Que fica a 90 quilômetros daqui. Só que essas famílias que foram para lá, elas foram praticamente abandonadas, porque se hoje essas regiões do interior de Roraima já não tem tanta infraestrutura, imagine isso na década de 50. Então, não havia ponte, dificuldade com estrada, escola, eles relatam, né? Eu fiz algumas entrevistas com esses imigrantes, eles relatam que existia um posto de saúde, mas não existia medicamento nenhum, eles foram praticamente abandonados, né? Então, foi muito sofrido, muito sofrimento para que esse povo, hoje que a gente vê esse povo com comércio, esse povo com uma boa instabilidade financeira, não foi fácil, não foi fácil. É de chorar quando você escuta um imigrante falando, narrando a trajetória, a trajetória e a adaptação aqui no Estado. E esse trabalho de pesquisa você vem fazendo há quanto tempo? É um trabalho de pesquisa, agora que se tornou um trabalho de pesquisa, porque eu estou escrevendo um livro que vai contar sobre a imigração japonesa no Estado de Roraima, vai contar um pouco como surgiu a associação japonesa, a influência desses japoneses, isso é recente, mas esse trabalho de conhecer a cultura aconteceu há 17 anos atrás, eu acho. Quando você se apaixonou por um japonês? Adoro essa parte. É, e quando eu comecei a conviver com os japoneses, quando a gente cozinhava na associação japonesa, existe uma equipe, que é a equipe da cozinha, e que se reunia para fazer eventos para manutenção da associação. E nessas conversas, durante a preparação da comida, a gente conversava, e as pessoas iam conversando, eu ia perguntando, acho que por ser historiadora, também fazendo essas perguntas, e aí foi despertando, eles perceberam que eu podia, então, descrever esse livro, e aí a dona Elizabeth Mitty, que você já citou aqui, fez essa proposta, mas tem tantas coisas, eu tenho a maternidade, eu tenho a docência, eu estou fazendo o doutorado, então, mas é uma coisa que vai acontecer, a gente pretende publicar no final do ano que vem esse livro, que vai contar um pouco dessa trajetória. Uma história riquíssima. riquíssima, belíssima, e que vai contribuir para contar um pouco, trazer um pouco, colocar no papel essa parte da história que ainda não foi escrita, ela é contada, ela é narrada, ela está presente aqui desde antes de 55, na verdade, a gente tem uma informação que em 1915 já existia um, chegou um primeiro japonês aqui, mas o que eu quero dizer é que essa presença japonesa, é importante que ela seja registrada, que ela esteja nos livros, que isso sirva para outras pesquisas também, né? É isso, vamos fazer uma pausa, vou para o intervalo comercial e quando eu voltar, quero que você fale sobre a contribuição dos japoneses na agricultura, no agrolocal. A gente volta já, hoje eu estou recebendo aqui, gente, uma loura de olho azul, de descendência francesa, casada com um japonês, que está aí contando para a gente a história da imigração japonesa no estado de Roraima, a professora Gisele Deprá. A gente volta já. É muito bom fazer parte da sua vida. Folha FM, 20 anos. Você sabia que vai gastar bem menos fazendo suas compras no supermercado Gavião? Temos tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene, limpeza e utilidades domésticas. E mais, no supermercado Gavião, você encontra o melhor açougue da cidade, padaria e hortifruti. Além disso, você ainda pode economizar com o Gavião Mais. Cadastre-se, preço baixo, qualidade e um bom atendimento é no supermercado Gavião. O Tiamar, Centro de Acolhimento ao Autista da Assembleia Legislativa, promove cuidado integral para crianças e adolescentes com autismo e seus familiares. Numa sede ainda mais acessível e com recursos modernos, são oferecidos atendimento terapêutico e suporte multidisciplinar. Um olhar humanizado, voltado para a qualidade de vida e inclusão social. Tiamar, a melhor forma de cuidar é amar. Assembleia Legislativa de Roraima. Notícias da Semana com o Dr. Irã. Então, amigos, nesse final de semana, eu fui visitar Dona Eliane Duarte. Dona Eliane Duarte é uma rora imensa que trabalhou muito no ex-território e estava esperando também há muito tempo o seu enquadramento nos quadros da União. Fui recebido na casa dela pelas irmãs, filhos, netos, uma família belíssima. E ela me ofereceu, inclusive lá, um delicioso suco de frutas, um excelente papo, nos divertimos muito, relembramos histórias do ex-território, da nossa vida aqui e eu fiquei muito feliz, viu, Dona Eliane, de ser recebido pela senhora e pela sua família. Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês. O que tem no SESC? Um universo de possibilidades. Aqui tem educação de qualidade, saúde com responsabilidade, lazer para toda a família, assistência aos que mais precisam e cultura sem fronteiras. Faça sua credencial e vem para o SESC. Grupamento Independente de Intervenção Rápida e Ostensiva Giro Chegando rápido e agindo firme na segurança da população. Com 70 policiais e 43 novas motocicletas, este grupo especializado garante agilidade na resposta às ocorrências. Com policiais treinados em técnicas de pilotagem e intervenção rápida, integrando nossas forças de segurança. Giro Mantendo a ordem, reduzindo a criminalidade e protegendo a sociedade. Governo de Roraima, o futuro já chegou. Marcos Jorge, o homem certo para Roraima crescer. Olá, gente, sou o deputado Marcos Jorge e tenho uma excelente notícia para vocês. Com a lei mil novecentos e cinquenta e três, de minha autoria, nenhum contribuinte de Roraima poderá ter multa aplicada sobre o ICMS acima do valor da mercadoria. Antes, a Cefaz aplicava multas de até trezentos por cento. Agora, não pode passar do cem por cento. Continuaremos trabalhando em favor do cidadão e do contribuinte para termos uma sociedade mais justa e igualitária. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro da nossa atuação parlamentar. Marcos Jorge, o homem certo para Roraima crescer. A Unipar Construtora chega a Roraima com o residencial Boa Vista, condomínio fechado de alto padrão às margens do Rio Branco. Desfrute de área de lazer completa com piscina de borda infinita, academia e salão de festa, são amplos apartamentos com quatro suítes, quatro vagas de garagem, varanda gourmet e gerador cem por cento. Conheça mais do Residencial Boa Vista nas redes sociais, arroba Unipar Construtora. A Parima Rentacar é a empresa que vai estar vinte e quatro horas à sua disposição. Temos a frota mais nova e moderna de Boa Vista. Disponibilizamos de diversas tarifas para a sua locação, seja ela diária, quinzenal ou mensal. Você também pode fazer a reserva online e se estiver chegando de viagem. Nós te buscamos onde você estiver. Parima Rentacar, Avenida Mário Homem de Belo, quatro mil duzentos e três. Bonitiz. Jorge Everton tem ação. Todos os dias eu trabalho por um estado de Roraima que seja melhor para todos. Eu faço política visitando cada município, cada vicinal, ouvindo de perto as pessoas e construindo ações que levem à qualidade de vida. No orçamento de dois mil e vinte e três, deixo de quase cinco milhões em emendas parlamentares para os municípios de Iracema e São João da Baliza. Recursos que devem garantir aquisição de medicamentos, insumos médicos hospitalares para atender unidades de saúde, construção de alojamentos em Vila Olímpica, construção de uma praça em bairros do município de Iracema, aquisição de viatura, coletes à prova de bala e aparelhos de choque para atender a guarda municipal de São João da Baliza. Ou seja, são recursos que melhoram a vida da população do nosso estado. Eu tenho feito isso a cada ano deixando emenda para municípios diferentes buscando esse atendimento geral do estado. Afinal de contas, nós fomos eleitos para representar o povo e a sociedade do estado de Rorais. Jorge Everton em Assam. O loteamento Caboraí juntamente a Ressal Incorporadora e Amazônia Imóveis agradecem a todos os nossos clientes pela confiança em um dos maiores empreendimentos imobiliários que Boa Vista já viu. Mais de quatro mil terrenos vendidos, recorde de vendas em todas as etapas com cem por cento dos terrenos vendidos. Atendimento de responsabilidade e compromisso com os nossos clientes. Venha conhecer o loteamento Caboraí. Seu lugar de investir, construir e morar é aqui. Folha FM. Vinte anos falando com Roraima. Músicas, entrevistas, bate-papo descontraído na Folha FM. Isso é Quem é Quem? Estamos de volta com o seu Quem é Quem? aqui na Folha FM. No programa de hoje, Dia da Imigração Japonesa. Quero homenagear aí a todos os japoneses que ajudaram e ajudam a construir o estado de Roraima. Está aqui comigo hoje a Gisele Deprá, ela que é mestre e doutoranda em história, que veio contar para a gente a história da imigração japonesa no nosso estado. Gisele, deixa eu colocar aqui uns áudios que chegaram, depois a gente vai interagir com o pessoal também que está mandando mensagem. Esse áudio aqui é o do meu amigo Tete Suya Eda. Vamos ver aqui o Tete. Oi, Sida. Bom dia, bom dia, bom dia ouvinte da Rádio Folha FM. Mandou cedo. Então, Tete Suya Eda, seu fã, seu amigo. Seu amigo. Passando hoje, dia 18 de junho, para falar um pouco sobre como meus avós vieram parar no Brasil, fizeram parte da imigração japonesa após a Segunda Guerra Mundial. Então, como outras famílias que vieram para o Brasil, para outros países após a Segunda Guerra, meus pais, meus avós, com meu pai, meus tios vieram na década de 50. Meu pai tinha oito anos de idade na época quando chegou ao Brasil. e vieram para São Paulo no Caçato Mar, que foi o navio que trouxe os imigrantes. Na época, deram várias viagens para o Brasil nesse navio e vieram meus avós, meu pai, meus tios e vieram para São Paulo, Belém, Belém, Manaus e chegaram a Roraima, de onde já não tinha mais nenhum lugar para ir no Brasil. Então, ficaram por aqui, se radicaram, começaram a plantar hortifruti, tomate, cebolinha e vender de porta em porta. Naquela época, ainda não tinha a feira, não tinha a primeira feira que foi a feira do São Francisco. Então, vendiam de porta em porta, as verduras, sem falar o idioma, com a indumentária ainda própria que eles trouxeram. Então, foi quando as pessoas começaram a doar roupas e outros utensílios a mais, para eles ficarem melhor, se acomodarem aqui no Brasil. E assim, eu falo isso com muito orgulho, muito prazer de ser filho de japonês, de ser filho de imigrante, porque, graças a Deus, minha família contribuiu muito para Roraima crescer, pra Roraima ser o que é hoje, graças a Deus. Então, é só orgulho, Cida, de ser Roraimense, de ter nascido no Brasil, filho de imigrantes japoneses, e hoje é um dia especial, o dia da imigração. Então, fica aqui meu abraço pra toda a comunidade japonesa que mora em Roraima e todos os imigrantes que queiram conhecer Roraima serão muito bem-vindos. Amiga, um super abraço, um super beijo. Pronto. E o Rayon. O Rayon. E agora, traduza, professor. Cadê o nosso japonês de plantão dormiu? Eu tinha o tradutor aqui hoje no programa, ele acabou de dormir. Ai, gente, eu me emocionei com o áudio do Tete. Que coisa mais linda. Que história linda, hein? professora. E só veio a corroborar com tudo que a senhora falou. Exato, né? Essa passagem que o Tetsuya fala que a princípio o governo lhe promete utensílios e quando esses imigrantes chegam pra cá eles não tinham utensílios. Então, pra conseguir esses utensílios assim como pra adquirir a própria alimentação eles tinham que vender os seus pertences pessoais. Isso é muito triste nas narrativas dos imigrantes que tem que se desfazer das coisas pessoais que eram as poucas coisas que eles tinham trazido do Japão na mala pra cá e que eles tiveram que trocar pra sobreviver. Então, quando eu ouvi esses relatos isso me tocou muito e olha que coisa o Tetsuya na rua é justamente essa parte porque isso é muito forte na fala dos imigrantes. Tem que trocar o que você trouxe numa mala de mão pra você poder sobreviver. Enfim. Nossa. Deixa eu colocar aqui um áudio também. você conhece a Edna? Edna Hara? Sim. Ah, sua lindona Edna. Bora colocar ela aqui. Cida, minha amiga que programa lindo esse teu, hein? Amo você amo teu programa tua vida é maravilhosa Amor. Ainda mais quando a gente tá falando da língua japonesa, né? Essa cultura japonesa é uma coisa maravilhosa, gente. Morei no Japão durante muito tempo eu sou conhecedora da cultura um povo disciplinado um povo inteligente um povo culto um povo educado pontual e adoro isso e adoro você também parabéns aí pela nossa entrevistada tá, Gisele? Muito bonita essa entrevista tô gostando adoro você beijo, tchau Sua linda Amiga, também vai aqui o meu agradecimento a comunidade japonesa que contribuiu muito para o crescimento e desenvolvimento da nossa boa vista Roraima, né? Obrigada, Amor Nem doeu A Edna que é casada com um japonês Sim, sim É, tem uma outra roraimense japonesa É, a dona Edna é participante ativa é associada da nossa associação muito querida Agora, sobre agricultura fala pra gente a maior contribuição dada pelos japoneses no nosso agro Bom, os japoneses vêm com essa proposta justamente de desenvolver agricultura né É, aqui eu trouxe um dado interessante que tem um pesquisador que chama Alfredo Oma ele é escritor pesquisador da Embrapa professor e no livro dele sobre imigração japonesa ele vai falar que em determinado momento os japoneses a produção de pimenta empreendida pelos japoneses no estado do Pará chegou a representar 35% do valor das exportações Olha na década de 70 e a lavoura de juta mais de um terço do PIB do estado do Amazonas na década de 60 tá é que os japoneses eles vão desenvolver na região né na região amazônica também eles vão ser responsável é por construir o desenvolvimento da fruticultura né são frutas locais mas eles vão desenvolver para o comércio para a grande produção para a comercialização e exportação as culturas do açaí mamão havaí melão acerola cupuaçu maracujá e outras que hoje são exportadas para o mundo todo e outra grande contribuição do desenvolvimento de sistemas agroflorestais né é adotado adotando conceitos de conservação e manejo sustentáveis que se tornaram tendência contemporânea para o bem viver ambiental em toda a mazelona e em todo o mundo hoje né mas só lembrando que esse então foram técnicas desenvolvidas e implantadas pelos japoneses né em Roraima a gente tem uma fortíssima influência na produção não só de hortaliças né conforme o Tetsuya na rua na fala dele mas também de produção de pimenta só que a produção de pimenta implementada pelos japoneses aqui ela não foi tão próspera quanto no Pará porque aqui o período como é que é o período de chuvas é diferente o solo é diferente então só para fazer uma conexão então houve essa tentativa da produção da pimenta do reino lá na região do Tayano onde foram os primeiros imigrantes e os segundos também porque houve uma segunda leva de imigrantes japoneses em 61 foram oito famílias que chegaram e essas oito famílias foram se juntar lá na Serra do Tayano onde hoje é a Serra do Tayano né na antiga Coronel Mota e eles foram para lá só que como eles haviam sido abandonados eles acabaram migrando ficaram lá uns cinco, seis anos e voltaram para cá uns mais outros menos e acabaram indo embora para outras regiões voltando para outras regiões do Brasil e algumas ficando em Boa Vista Essas da década de 60 então as oito famílias algumas ficaram outras não Algumas ficaram em Boa Vista da década de 55 também nem todo mundo ficou para cá né uns acabaram migrando para outras regiões outros ficando nem todo mundo que veio ficou né e eles acabaram indo indo para outras regiões ou voltando para Boa Vista lá na região do Tayano permaneceram só duas famílias que moram lá até hoje inclusive né que tem descendentes e tudo mais é na década de nas décadas seguintes a gente também é tem outros processos migratórios aqui com outros projetos de migração que vão atrair outros japoneses né que chegam para cá e que vão desenvolver também a agricultura é e na década de e depois da criação do estado em 88 a gente tem uma nova leva de migração mas agora não mais atraída pelos projetos de ocupação mas sim pela própria iniciativa pública pelos concursos públicos para ocupar cargos públicos né hoje eu acho que são deixa eu ver aqui são 149 a gente tem uma estimativa né uma planilha na nossa associação fornecida pela Elisabeth Fukuda de 149 famílias em Roraima nossa 149 famílias bastante gente para você ter uma ideia em 2008 a gente tinha feito esse levantamento eram só 101 famílias então a gente teve um crescimento bastante grande de 2008 para cá né então a presença japonesa ela continua aumentando e não foi porque a gente procriou não isso que eu ia perguntar mas como assim são os novos descendentes dessas famílias originais ou são famílias japonesas que estavam espalhadas pelo Brasil que vieram pra cá que vieram pra cá novas famílias que vieram pra cá a gente fala de família porque são outras famílias são sobrenomes a gente pode colocar assim sobrenomes outros sobrenomes tipo aí vou citar aqui os que eu conheço Eda Itikawa vai lembrando Hara Tsukuda Tsukuda da loja do japonês do centro Hideshima beijo pro japonês Tsukuda que lindo querido um beijo carinhoso meu Deus do céu faz parte da nossa história gente faz parte da história loja do japonês né pai do Sadaia nosso colega adolescente Sadaia morou no Japão Sandra exatamente e vai lembrando outros nomes aí das nossas famílias famosas aí não tem que lembrar o nome citar o nome de ninguém só pra eu ir falando aqui porque ela dá que nem eu conversando com a mamãe a gente dá deixa ela conta a história toda aí tu vai fazendo isso brincadeira a gente tem Isabel Itikawa né a família da Isabel Itikawa né os Itikawa Fucuda da Dona Elizabeth exato né tem muitos outros pessoal aqui da Comaco também né isso isso aqui pertinho da Folha são os DOI da família DOI exatamente né muitos desses que hoje tem comércios fortes em Boa Vista são descendentes desses que vieram nas levas de 55 e 61 a Maia lá do Castelão também a Maia a Dona Lúcia a mãezinha dela não a Dona Lúcia é a irmã da Maia só que a Dona Lúcia veio criança pra cá ela é da nossa equipe da cozinha um beijo Dona Lúcia se a senhora estiver ouvindo a Maia também eu vou mandar pra elas o programa se elas não estiverem ouvindo elas vão ouvir um beijo pra essas maravilhosas elas vieram né são frutos desse processo de migração elas vieram e vão pra região do Taiano né e parte dessas narrativas dessas informações que eu tenho não são de leituras que eu fiz mas sim de narrativas que a Dona Lúcia me contou né foi contando enquanto a gente tava cozinhando preparando os yakisoba que são ali a cada dois meses produzidos pra gente comercializar pra juntar fundos pra associação então um pouco desse conhecimento que eu tenho hoje eu devo a Dona Lúcia né que foi narrando contando um pouco e você ali na cozinha preparando comida com a anteninha ligada conversando perguntando nossa e vai sair um livro de tudo isso já tem assim alguma previsão alguma perspectiva da finalização sim pro ano que vem pro final do ano que vem a gente pretende lançar nem que seja um boneco desse livro né sou eu e a Tina que é outra historiadora também que tá me ajudando vai ser de autoria nossa com a ajuda da Dona Elisabeth aí que vai sair esse livro que vai contar toda essa trajetória a própria fundação Danir que eu queria falar um pouco também sobre a fundação Danir né mas é pra sair sim ano que vem então aí você vem aqui no meu programa aí você vai trazer o primeiro exemplar pra mim com dedicatória nossa tá combinado né agora me conta sobre a Anir que é jovem essa associação é a associação nipônica isso isso associação nipo brasileira em Roraima aqui eu tô procurando nipo brasileira nipônica de onde eu tirei essa palavra existe essa palavra nipônica é tudo que é que se refere a cultura japonesa nipônica não tá errado tá bom gente porque eu lembrei agora de hidropônica que é uma cultura que vocês também inseriram aqui na nossa produção de vegetais aí eu pensei que eu tinha pago um mico gigantesco então eu não paguei um mico não não de forma alguma ufa porque eu tô toda chique hoje pra te entrevistar porque eu sabia que esse vídeo hoje ia circular muito aí eu pagar um mico desses ali não mas você não tá errada não é uma expressão muito usada pra se referir é a cultura nipônica né ai tá bom a associação chama associação nipo brasileira de roraima né e a sigla é anir né anir ela foi fundada em 2008 né no ano justamente do centenário da imigração japonesa no Brasil 2008 2018 exato lembrando que em 1908 chegou o primeiro navio com os imigrantes no Brasil tá então o que acontece com a com a associação ela desde a sua fundação ela tem trabalhado em prol da disseminação da cultura japonesa no estado e são oferecidos diversos cursos de língua japonesa artes marciais como o karatê o aikido o kenjutsu a dança típica japonesa taiko oficinas de origami e culinária japonesa e também são realizados anualmente os festivais do tanabata undokai bonenkai e a semana da cultura japonesa esses eventos eles integram associados imigrantes descendentes e admiradores dessa cultura em Roraima hoje eu tava vendo na folha vai ter um evento né deixa eu ver se eu acho a matéria você tem as informações aí tenho se eu puder já pode fazer a propaganda pronto então então todas essas atividades que eu falei elas são oferecidas em diferentes modalidades lá só pra reformar adulto infantil e estão abertas a todo o público caso alguém interessar em fazer alguma dessas atividades é só procurar a associação japonesa ela fica aberta aos sábados de manhã e à tarde então é só chegar lá todo sábado lá na associação japonesa lá na rua da Mangueira 477 no bairro Kassari tá então esse evento que vai acontecer agora que também foi saiu aí na folha de boa vista é o festival Tanabata Matsuri ou festival das estrelas né e vai acontecer nos dias 29 e 30 desse mês de junho na associação e o que é esse evento ela é uma festa que lembra a importância dos sonhos né e traz uma mensagem de esperança e perseverança o Tanabata é uma das principais celebrações japonesas né o evento ele tá na décima edição da associação então há 10 anos a gente vem celebrando essa esse evento e inclusive a encenação ele tem origem numa lenda né a lenda do Tanabata e essa lenda ela vai ser apresentada pelos alunos da escola de língua japonesa todos os anos eles fazem essa apresentação é muito lindo então tá dentro da programação também do Tanabata que dia e que horas e quem pode participar todo mundo pode participar no dia 29 e 30 de manhã à tarde e à noite na associação japonesa já vou especificar um pouco aqui da da programação tá falando um pouco mais sobre o Tanabata durante o festival é de costume escrever pedidos em tiras de papéis coloridos e amarrá-los em ramos de bambu e a tradição é olhar para o céu escrever o pedido e se os pedidos foram feitos do coração do fundo do coração que lindo eles vão ser atendidos olha que amor olha aí Tchon tá vendo Tchon que coisa mais linda lindo isso então eu convido a todo mundo para escrever fazer o pedido lá que tem o pé de bambu amarrar no bambuzinho amarrar no bambuzinho porque vai ser alcançado tá tem que ser coisa boa tá gente sempre né boas intenções sempre como você falou se o pedido for verdadeiro tiver consistência vai acontecer cada papel tem uma simbologia o branco o amarelo o verde o marrom né tá relacionado a paz dinheiro amor esperança então a pessoa já se entrega na hora que vai amarrar exato você chega lá com rosa por exemplo é o que amor ah é o vermelho paixão nunca é demais né meu povo e se a gente chegar com todos não tem problema pode encher o bambu não sei se tem limite aí no número de pedidos vou até estudar isso bom Cira aqui então eu convido a todos pra participar desse evento e a gente vai oferecer o que a gente eu me coloco em primeira pessoa porque eu sou associada e tô participando aqui da organização vai ser oferecido o que lá gente qualquer hora que você chegar lá você pode comprar um monte de comida japonesa tá gente vai estar sendo comercializado olha só é obentô nikuman guiozá onigiri carê é enfim é todos esses tipos de comida gente eu não conheço essas comidas ah pois então vai lá no dia 29 qualquer 29 e 30 e compra uma marmitinha pra você e vai vir tudo isso como é que é a gente pode pedir um pouquinho de cada pode pedir um pouquinho de cada vão ser porções individuais que você leva na marmitinha e todos são deliciosos como são esses pratos aí que você falou que eu não conheço nenhum é o obentô eu sugiro eu sugiro todos mas o obentô é marmita significa marmita e tem uma amostra de diferentes tipos de comida japonesa nessa marmitinha tá aí vão sushizinhos ali vão sushizinhos é só o que eu conheço tá gente é sushi e yakisoba isso é coisa de padrão de restaurante japonês mas o plus desse obentô é que são coisas que vocês não vão encontrar em restaurante japonês nenhum porque são coisas que são feitas pelas mães que eram feitas culturalmente pelas esposas e mães e dadas aos maridos e filhos pra levar pra comer na lavoura são marmitinhas são comidinhas feitas em casa sabe que depois que você falar da programação queria que você falasse sobre essa adaptação alimentar dos japoneses por aqui bom vamos falar que esse é um ponto também que elas que os que as narrativas se repetem muito o nikuman são coisas muito saudáveis a comida oriental é muito saudável gostosa saborosa é guiozá onigiri carê eu sugiro que vocês vão lá porque não tem como eu descrever porque a culinária oriental é muito diferente e como isso não é comercializado nos restaurantes é muito difícil falar como é o que se parece que gosto tem tem que ir lá provar e ajudar a associação e ajudar a associação dias vinte e nove e trinta vinte e nove e trinta no dia vinte e nove começa a partir das quatorze e trinta e vai até as vinte horas com bingo no final de tudo tem um bingo a gente tem serviços consulares informação pra quem quiser estudar no Japão é oficina de cosplay aí a juventude que adora isso daqui com a confecção de perucas maquiagem cosplay é curso de oratória oficina de origami gente muita gente perguntando o tempo todo se oficina de origami vai ter é gratuito origamis são aqueles dobraduras aquelas dobraduras técnica de dobradura oriental que aí você pode fazer bichinhos isso vários tipos de 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 formatos né inclusive as filhas da dona Lúcia quem vão estar promovendo né as sobrinhas da filhas da dona Lúcia aqui artes marciais vai ter apresentação de artes marciais em diversas modalidades oficinas de origami é palestra sobre como é estudar no Japão danças diversas danças orientais das crianças que frequentam os cursos de dança o teatro que vai é narrar a lenda do Tanabata a apresentação de taiko que é o tambor japonês dança japonesas diversas workshops sobre escrita japonesa vai ter uma presença do consulado lá o bingo vamos participar do bingo porque tem diversos prêmios em dois dias em dois dias primeiro dia que é dia 29 que é dia de São Pedro começa 14h30 14h30 gente é um arraial japonês olha aí e aí no dia 30 no dia 30 vão ter continua com a venda de alimentos e as oficinas de culinária na manhã do dia 30 vão ter duas oficinas de culinária de temac começa a partir das 9h vão ter dois grupos um das 9h às 10h30 e das 11h às 12h30 então no sábado que é dia 30 é praticamente almoço é uma coisa de manhã não é servido almoço lá toda alimentação é comprada para consumir fora de lá e tudo acontece na associação na associação quem quer comer lá também tem os descartáveis de tudo mas não é tipo self service e a associação fica onde? você quer deixar o endereço já para a gente? quero gostaria muito de repetir aqui fica na rua aqui na rua Mangueira rua da Mangueira 477 no bairro Caçari perto do parque do Mirandinha tá? fica ali é só procurar nas redes sociais é lá que vai ter toda essa movimentação é lá que vai ter toda essa movimentação deixa eu colocar aqui o áudio da dona Isabel Itical ela mandou um áudio para a gente vou registrar agora boa tarde Cida que prazer participar do seu programa especialmente nesse dia especial em que se comemora o dia da imigração japonesa no Brasil que marca a chegada do navio Kassatomaru em 1908 no porto de Santos trazendo várias famílias de japoneses para trabalhar nos cafezais paulistas e em uma das levas oriundas do Japão chegava um casal recém-casado recém-casado do Japão para trabalhar no Brasil Maçal Itikawa e Fujii Itikawa dito nos cafezais paulistas onde ficaram dois anos e depois escolheram mudar para o interior do Paraná nasceram nessa união oito filhos e um deles nasceu para ser o meu amor o amor da minha vida estou casada há 43 anos com esse descendente chamado Nelson Maçal Itikawa descendente de pais de um país do sol nascente e ele chegou em Roraima em 1980 casamos logo em seguida em 1981 e dessa mistura Japão e Roraima nasceram nossos filhos Sayuri Maçal e Nelson Júnior gostaria de salientar que eu fui privilegiada em ter ao meu lado um grande companheiro amigo e muito trabalhador um pouco tímido mas de uma grande espiritualidade com ele tenho aprendido a ser paciente diante das adversidades com ele construímos um patrimônio e juntos somos muito felizes um prazer imenso estar aqui e quero dar uma oportunidade para benizar a todos os imigrantes e descendentes de japoneses que hoje comemoram esse dia tão especial e tão representativo para o nosso país porque a parte deles nós tivemos o grande aprendizado para fazer o que eles vêm fazendo com tanta maestria através da tecnologia através da influência na culinária nas artes marciais enfim somos muito gratos aos japoneses que vieram somar para o desenvolvimento do nosso país um abraço suicida e que Deus abençoe a todos nós ai que linda um beijo dona Isabel e Ticaba maravilhosa nossa que história linda e eu pedi para ela olha a senhora vem e me conta como é que foi essa história de amor que fofura sabe uma coisa que me chama a atenção que a gente até falou sobre isso é a questão da timidez e da espiritualidade japonês a sensação que dá é que eles transmitem muita paz agora não briga com eles não que tem alguém que estava até lembrando aqui da questão das guerras é difícil ganhar a guerra de japonês hein professora eles são muito organizados muito focados focados organizados acho que essa pode ser um dos segredos para o sucesso verdade eu vou registrar aqui essa mensagem agora John do Celso ainda bem que a letra está grande boa tarde Cida manda um alô para nós aqui na fazenda Nova Olinda para o meu sobrinho Miguel a minha esposa Nayane a minha filha Thaís e para todos vocês ok um beijão aí para você Celso Tomás baixa um pouquinho o Chon o Gilmar Mota olha o que o Gilmar lembrou gente boa tarde Cida as duas bombas atômicas que os americanos covardemente jogaram essas bombas mataram aí 200 mil pessoas de uma só vez eu acredito que isso uniu muito o povo japonês que é um povo de bem um povo de pessoas inteligentes e trabalhadoras Cida tem um japonês que tem a loja até hoje aqui na Jaime Brasil e eles são pioneiros do comércio que a gente estava lembrando né que é o pai do ai gente do Sadaia é o pai do Sadaia tem que lembrar dele hein quem nunca precisou de um eletrônico e foi lá na loja do japonês quem nunca quebrou alguma coisa eletrônica e foi lá pedir para ele consertar ser humano incrível né agora me fala sobre a questão da alimentação dos primeiros que chegaram por aqui como é que foi a adaptação deles hein nos relatos isso é bem presente também a dificuldade da adaptação né porque o Japão é uma ilha no Japão eles não consomem tanta carne vermelha a base alimentar é de carne de peixe né de carne de peixe de alga e por isso os japoneses comem bastante alga né porque é o que tem disponível numa ilha né embora uma ilha super populosa mas eles exploram absolutamente tudo que se pode comer lá e eles chegam aqui não só em Roraima mas os outros lugares mas principalmente em Roraima não tem o próprio o arroz para fazer a comida não tem os ingredientes os temperos não tem nada então eles passam a produzir inclusive eles investem na na horticultura na produção de grãos justamente para poder produzir alimentos que parecessem mais próximos do que eles do que eles comiam lá inclusive tem uma narrativa que é né aqui que fala que eles produziam um miso com o feijão com o feijão daqui gente que eu esqueci o nome depois meu marido vai me puxar a orelha mas é que eles faziam o miso né o miso que é uma pasta que a gente faz o misoshiro né com o que é feito de feijão mas é o feijão japonês e eles adaptaram isso com o feijão daqui com certeza ficou mais gostoso né aposto deixa eu mandar um beijo aqui para a Samara Massafera que ela está aqui pedindo para eu mandar um abraço para o Maçã Mieda para o Shiro Mieda e para o doutor Marcelo Nakashima feito registro Samara então professora essa por exemplo a cultura do arroz aqui a gente teve uma grande influência dos japoneses da prova é o seu Nelson Itikawa que foi um pioneiro e um persistente um ser humano que persistiu e continua mesmo diante dos baques que ele levou né enfim por conta aí da demarcação em que há uma grande área dele ficou dentro né enfim uma fazenda deles ali dele e da dona Isabel acabou sendo perdida aí nessa demarcação mas ele não desistiu de Roraima inclusive o Itikawa ele vai produzir ele é o primeiro a produzir o arroz japonês aqui em Roraima e é importante frisar que a produção desse arroz ela é pautada em muito estudo eles foram para o Japão né o Nelson teve que fazer muito estudo pessoal do governo japonês veio para cá então foi feito toda uma série de pesquisas de testes para promover a produção desse arroz né e a gente produziu né eu inclusive consumi o arroz produzido por eles né e eles continuam não sei me parece que eles não estão produzindo mais não sei a dona Isabel poderia falar isso melhor para a gente mas eles destacaram muito nisso e eles continuam ali hoje eles são né um nome forte na produção de arroz do estado e a família Itikawa vai mudar toda a economia quando a gente fala em produção em larga escala a gente está falando gente na própria economia do estado é uma economia que não é só a economia do contra-cheque isso vai mudar tudo no estado né quando você porque é preciso entender que para a produção agrícola você gera impostos os impostos são muito caros para que isso aconteça então isso é revertido para impostos para o estado que é revertido em saúde educação estrada tudo então quando você tem grandes produtores grandes nomes você também está tendo pessoas que contribuem para o desenvolvimento do estado né então o Itikawa ele foi responsável por isso no estado e muita gratidão a ele porque mesmo diante do baque que foi eles terem perdido praticamente tudo ali com aquela demarcação da raposa serra do sol ele não desistiu de Roraima tá mais um ponto aí para o meu querido Nelson Itikawa um dos grandes heróis de Roraima deixa eu colocar aqui o áudio da Madalena Aragão vamos lá Madalena conhecida boa tarde boa tarde para a professora estou amando a entrevista e gostaria de parabenizar todos os a colônia japonesa daqui aqui de Roraima que muito contribuíram e continuam contribuindo para o nosso estado mandar um alô para os ouvintes lá do Tayano o seu Nakamura a sua esposa a Clemisa Nakamura também assim como para todos da família deles lá que quando a gente vai quando a gente vai passar final de semana nossa eles nos recebem muito bem obrigada minha linda mais uma vez e parabéns a toda essa comunidade japonesa aqui de Roraima gente eu quero mandar um beijo para a tia Alice ela foi minha professora ela é japonesa eu esqueci o sobrenome da tia Alice mas tia Alice se a senhora estiver me ouvindo eu amo muito a senhora a senhora me ensinou muito uma vez a gente se encontrou numa das minhas andanças pelo interior ela lembrou de mim me beijou me abraçou toda orgulhosa meu Deus coisa mais linda do mundo e é isso gente eu vou fazer a última pausa de hoje já já eu volto com o seu quem é quem hoje eu trouxe um tema muito especial para a gente que é a história da imigração japonesa no Brasil e em Roraima já já a gente volta mais música mais notícias mais alegria bolha FM 20 anos grupamento independente de intervenção rápida e ostensiva giro chegando rápido e agindo firme na segurança da população com 70 policiais e 43 novas motocicletas este grupo especializado garante agilidade na resposta às ocorrências com policiais treinados em técnicas de pilotagem e intervenção rápida integrando nossas forças de segurança giro mantendo a ordem reduzindo a criminalidade e protegendo a sociedade governo de Roraima o futuro já chegou notícias da semana com o doutor Irã então amigos nesse final de semana eu fui visitar Dona Eliane Duarte Dona Eliane Duarte é uma uma roraimense que trabalhou muito no ex-território e estava esperando também há muito tempo o seu enquadramento nos quadros da União fui recebido na casa dela pelas irmãs filhos netos uma família belíssima e ela me ofereceu inclusive lá um delicioso suco de frutas um excelente papo nos divertimos muito relembramos histórias do ex-território da nossa vida aqui e eu fiquei muito feliz viu Dona Eliane de ser recebido pela senhora e pela sua família um grande abraço Deus abençoe a todos vocês é doutor Irã é trabalho comprovado é doutor Irã com Roraima no Senado é doutor Irã o nosso senador que irá o que tem no Sesc? um universo de possibilidades aqui tem educação de qualidade saúde com responsabilidade lazer para toda a família assistência aos que mais precisam e cultura sem fronteiras faça sua credencial e vem para o Sesc o Tiamar Centro de Acolhimento ao Autista da Assembleia Legislativa promove cuidado integral para crianças e adolescentes com autismo e seus familiares numa sede ainda mais acessível e com recursos modernos são oferecidos atendimento terapêutico e suporte multidisciplinar um olhar humanizado voltado para a qualidade de vida e inclusão social Tiamar a melhor forma de cuidar é amar Assembleia Legislativa de Roraima Marcos Jorge o homem certo para Roraima crescer Olá gente sou o deputado Marcos Jorge e tenho uma excelente notícia para vocês com a lei mil novecentos e cinquenta e três de minha autoria nenhum contribuinte de Roraima poderá ter multa aplicada sobre o ICMS acima do valor da mercadoria antes a Cefaz aplicava multas de até trezentos por cento agora não pode passar dos cem por cento continuaremos trabalhando em favor do cidadão e do contribuinte para termos uma sociedade mais justa e igualitária acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro da nossa atuação parlamentar Marcos Jorge o homem certo para Roraima crescer a Unipar Construtora chega a Roraima com o Residencial Boa Vista condomínio fechado de alto padrão às margens do Rio Branco desfrute de área de lazer completa com piscina de borda infinita academia e salão de festa são amplos apartamentos com quatro suítes quatro vagas de garagem varanda gourmet e gerador cem por cento conheça mais do Residencial Boa Vista nas redes sociais arroba Unipar Construtora Jorge Everton todos os dias eu trabalho por um estado de Roraima que seja melhor para todos eu faço política visitando cada município cada vicinal ouvindo de perto as pessoas e construindo ações que levem a qualidade de vida no orçamento de dois mil e vinte e três deixei quase cinco milhões em emendas parlamentares para os municípios de Iracema e São João da Baliza recursos que devem garantir aquisição de medicamentos insumos médicos hospitalares para atender unidades de saúde construção de alojamentos em Vila Olímpica construção de uma praça em bairro do município de Iracema aquisição de viatura coletes à prova de bala e aparelhos de choque para atender a guarda municipal de São João da Baliza ou seja são recursos que melhoram a vida da população do nosso estado eu tenho feito isso a cada ano deixando emenda para municípios diferentes buscando esse atendimento geral do estado afinal de contas nós fomos eleitos para representar o povo e a sociedade do estado de Roraima Jorge Everton a Parima Rentacar é a empresa que vai estar vinte e quatro horas à sua disposição temos a frota mais nova e moderna de Boa Vista disponibilizamos de diversas tarifas para a sua locação seja ela diária quinzenal ou mensal você também pode fazer a reserva online e se estiver chegando de viagem nós te buscamos onde você estiver Parima Rentacar Avenida Mário Homem de Belo quatro mil duzentos e três você sabia que vai gastar bem menos fazendo suas compras no supermercado Gavião temos tudo em gêneros alimentícios materiais de higiene limpeza e utilidades domésticas e mais no supermercado Gavião você encontra o melhor açougue da cidade padaria e hortifruti além disso você ainda pode economizar com o Gavião Mais cadastre-se preço baixo qualidade e um bom atendimento é no supermercado Gavião Folha FM quente anos oraimense como você músicas entrevistas bate papo descontraído na Folha FM isso é quem é quem estamos de volta com o seu quem é quem estamos hoje recebendo aqui no estúdio a professora Gisele Deprá ela que é mestre e doutoranda em história veio conversar com a gente sobre a imigração japonesa aqui em Roraima e eu amei esse bate-papo amei a interação dos nossos ouvintes amei que os nossos ouvintes gostaram e eu quero mandar um beijo agora pra Dona Maria Prado lá na Fazenda Riacho Doce um beijo pro Jardel lá no Cantar pro Seu Zé Gaúcho no Sítio Alegrete no Picadão da Confiança 2 lá do Cantar também um beijo pro Gabriel Cândido Xavier que tá sempre na nossa audiência nossa turma linda que nunca perde um quem é quem e eu quero gente aqui fazer esse registro que eu fiquei assim encantada de ver uma paranaense com sobrenome francês casada com japonês contando histórias de Roraima eu quero que você conte outras histórias aqui viu não só dos japoneses né mas eu acho que você como doutoranda depois que terminar aí vai poder contribuir muito com o nosso estado no resgate das nossas histórias quando eu publicar o livro sobre a migração japonesa eu volto aí bora fazer um sobre a migração nordestina eu te ajudo bora contar a história da migração nordestina aqui eu não sou tão conhecedora não mas vai ser você é historiadora basta correr atrás das fontes certas mas olha brincadeiras à parte parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo muito sucesso e é isso né vamos aguardar aí o lançamento do livro agora eu abro espaço aí pra você se despedir se quiser mandar aí algum alô fica à vontade tá certo Cida eu agradeço muito esse espaço pra que eu possa de alguma forma também contribuir com a associação da japonesa de qual eu faço parte compartilhar um pouco do que eu aprendi nesses anos de Roraima trazer um pouco da cultura japonesa pros ouvintes e pra população de Roraima e eu espero que de alguma forma o que eu tenha compartilhado com vocês tenha trazido luz sobre a presença dos japoneses em Roraima sobre o porquê a gente comemora hoje o dia da imigração japonesa no Brasil a importância dos japoneses pra agricultura pra cultura no Brasil de forma geral especialmente em Roraima que vai mudar toda a base da economia os japoneses que são responsáveis por dar um novo norte pra economia a partir da agricultura da produção de hortaliças e tudo mais olha gente quem tá na nossa audiência também é o nosso querido Marlon Buss tá aí acompanhando quem é quem mandar um beijo pro Marlon um beijo também pro Ronald Brasil hoje é aniversário da minha amiga querida Shirley Rodrigues olha eu quero desejar pra Shirley muita saúde muitas bênçãos muitos anos de vida que ela continue sendo essa mulher incrível que ela é mandei mensagem mais cedo pra Shirley ela é uma mulher à frente do seu tempo viu eu confesso que eu tive dificuldade aí com as redes sociais a Shirley tirou de letra ela é verdadeiramente incrível Shirley eu te desejo tudo de melhor sempre na sua vida que você continue aí firmemente trazendo boas informações pra gente através da sua coluna aqui na Folha de Boa Vista que eu tenho o maior carinho leio todos os dias Sherlock e me atualizo muito viu tudo de melhor sempre pra você Samara Massafera sua linda não vou te atender porque a gente já tá encerrando o nosso programa quero agradecer a Raíza que tá aqui ligadinha com a gente dizendo lindo programa também achei Raíza beijão pra ti e é isso meu povo lindo quero agradecer agora a audiência de vocês um beijo especial pros meninos e meninas que trabalham aí nos aplicativos o pessoal do lotação os nossos taxistas que me dão carona que me levam e me trazem aí no horário do meu programa nossa eu fico tão feliz de saber da audiência de vocês e quero agora fazer um agradecimento aos nossos parceiros porque sem eles nós não estaríamos no ar então vocês ficam agora aí com a nossa chamada de agradecimento um beijo no coração e se Deus quiser até amanhã programa quem é quem um